Vai Vivi Vai Vivi Ela tá meia fraca porque o pai esqueceu de carregar Vai vira pra nós ir pra lá Vai Fala aí pro pessoal Fala aí pessoal É isso aí né gente Estamos aqui Dando um rolezinho Aqui na conchilha A Yasmin lá em cima O patinete lá Não, não, vira pra cá É Vira pra cá, isso É isso aí, lá vem a Yasmin lá O patinete lá Olha lá Olha lá Olha lá Dá oi Bu E olha lá Esqueci de carregar, já perdeu a bateria Vai Pisa Coitadinha Esqueci de carregar a bateria, já vai ficar fraca A bateria dela Agora eu vou subir lá no morro e vou descer Vai subir aonde? Lá no morro Lá vem o Lucas Olha o perigo, sai daí Bu Vem pra cá Bu Pra esse lado aí não né Bu Ele vai pra esse lado Aqui é uma rua tranquila viu pessoal Aqui é uma rua tranquila É perto de onde eu trabalho aqui Ó Olha o carro vindo ó Vira pra lá um pouquinho Desgira Olha o carro hein Vai Vira 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 O que é? O que é? Então é isso aí né gente Olha lá, esqueci de carregar Vivi Mas sobe O papai esqueceu de carregar Essa bateria Olha o carro, vem pra cá Vem pra cá, perto do pai Vem pra cá, perto do pai Olha o carro Lucas caiu, o que aconteceu? Não, ele foi lá arrumar Ai pai, minha mão tá ardendo, tá vermelha Posso passar água? Não, passar água não Então o que que eu faço? Tomar água Quero tomar água Vitória, onde você vai? Olha o carro Vai pra calçada Aqui ó Aqui ó, vem aqui Vem aqui Aê Tomando água Tomando água Põe um pouquinho pro pai aí também Põe um pouquinho pro pai aí também Daí Não, espera a Vivi tomar A flor de fumar Tomar papazinho Obrigado Obrigado Então ó, fechou a garrafa, amor? Feche Onde você vai? Ah, eu vou botar aqui no chão Vamos lá Vem aí Caramba, não precisa bater a porta assim não Olha o carro Vem pra cá Papai, eu caio aí Eu caio no parquinho Tá, vamos lá ver Vamos lá naquele parquinho, pai Não é parquinho, lá é de ginástica Ah, mas qual é o problema? Vamos lá Tem aquele brinquedo que eu gosto Tem aqui Vai lá Papai, vem comigo Deixa eu ver o carro Tá lá embaixo o carro? Tá, dá que dá pra ver Deixei o carro aberto Cuidado hein, Lucas Eu tô muito forte Eu tô muito alto Vai nesse Vai nesse Vai nesse Eu vou ir na cor Sem mágica Tinha que pôr também umas balanças né Aqui, umas gangorras Eu adoro isso daqui É muito legal Oba, belezinha Vai, Lucas E dois, gente Tá muito ruim Ô, pai Eu garro A gente vai subir Ela quer subir Vamos lá Vem aqui, Vivi Aqui, ó Desse lado Tem que tomar cuidado, Vitória Balança as pernas Calma Cuidado hein Se você cair aí Você se machuca Vai Pode assinar a perna, Vivi Vai, ó Assim, ó Anda Anda Eu tô com medo Vai, faz Assim, ó Balança a perna Vai, tem que ir pra trás Não, tem que ir pra trás Ai, uma borboleta Cuidado, Vivi Não, me solta Me solta, não me solta Me solta Cuidado Quer descer? Sim Olha, pai Que floresta que é Ai, pagou você Quero brincar Ei, bocinha Acabou É minha Não quero dar aula Ah, não é Cuidado Agora tem que ir na sua cabeça Cadê o bagulho? Ui 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 E o que que é isso? Ai, ai O que que é isso? Como que você faz? Isso aí é bicicleta É sentar aí e puxar assim, ó Uau É inconfortável Vai Põe um pé lá Põe um pé aí Vai, eu vou sentar Aí Senta Tô com medo Puxa Com força Pega esse daqui de baixo Aí Puxa É Tô com medo Lucas Agora vai Nesse Vídeo da aula O que que é isso, papai? Um Dois Três Quatro Quatro Três Dois Um E um Então é isso aí, gente Tá? As crianças Estão aqui um pouquinho Se divertindo, né? Saí um pouquinho Da rotina, né? E é isso aí, né? Tudo de bom Pra todos aí Tá? Se inscreva no canal Deixa um like Compartilha o vídeo Ative o sininho E Tudo de bom Pra nós todos Tá bom? Eu vou cair Valeu, pessoal Forte abraço Beijo Dá tchau 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 Fiquem com Deus Tchau